Bom pessoal, aqui nós temos outro equipamento que é a concha raspadora traseira Essa aqui é para você acoplar no trator atrás Ela é como se fosse uma plataforma, mas a parte de cima aqui tem uma borracha que serve para raspar Então para quem trabalha com gado confinado ou mesmo em freestyle para fazer a limpeza Você pode utilizar essa máquina aqui Ela é da PL Máquinas também E a gente vai mostrar no vídeo, na sequência, como é o funcionamento Também é um equipamento bem simples, mas muito prático para você facilitar a vida na propriedade Veja aí o funcionamento desse equipamento E aí 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 E aí